Beleza, é isso, criar estratégia B Beleza, beleza, é isso, selecione uma estratégia para ambos os carros, D Beleza, voltou, sem estratégia, cara, beleza, ó, pra esse daqui eu vou colocar a da equipe, tá ligado, eu vou colocar a estratégia da equipe aqui, vou colocar essa daqui Beleza, beleza, posição em céu desce, beleza, cara, vou mudar a estratégia aqui, vou mudar a estratégia aqui, peraí tubarãozinho A gente vai fazer o seguinte, a gente vai largar lá atrás, vamos no duro, ué, cadê? Não dá pra largar no duro, vamos no duro, vamos no duro O duro chutando lá de trás, desde lá de trás Aí, na volta 24, a gente soca Isso Eu não vou usar pneu macio Aí, aí É isso Aí, atualizou Beleza, é isso, é isso, beleza Beleza, peça do carro, ajuste bloqueado 277, combustível 56 voltas, qual que é o problema aqui? Cara de combustível, extensão da corrida Ué, vamos, vamos Ué, não tem? Não dá? Ué Ué Não tem reabastecimento Mas esse Esse carro aqui, eu selecionei a opção que dava, tá ligado? Eu selecionei a opção que dava É só Só vai, só vai Eu acho que não dá pra ir sem Agressivo Equilibrado, equilibrado Caramba Caramba Tem que usar um macio Peraí Tá, pera Beleza 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 Cara Ah, iniciaram a corrida, cara Porra, nem precisava Mas beleza Os pilotos estão alinhados em uma noite com o céu praticamente limpo Estamos vendo o Kevin Magnussen Ali está a outra raça Está na segunda metade do pelotão Então vai ter que se esforçar muito pra terminar no pódio Enzo o nome dele Está chegando a hora Não sabe o nome, porra Opa, em ponto E vai começar o grande prêmio do Bahrein Ah, que emoção, hein As linhas te apagam e compensa a corrida Vamos no cockpit do homem, velho Ó Ah, legal, legal Legal Não batemos Cara, o Magnussen, ele já está em 15º Ah, ele estava em 15º, né Relaxa Cara, o ritmo aqui, acho que está tudo manual, né Vamos deixar, velho Vamos deixar aí, velho Se der ruim Dá pneu? Não, dá pra ver o jogo pela sua peça Sai fora Cara Mano, a gente aprende A gente saiu da pista? De leve, né De leve Isso aqui foi a primeira volta? Abriu demais a curva Vamos dar uma olhada no replay Vamos focar na raça A bala sério Passou totalmente fora do traçado Que alastro, hein A equipe está arrasada Ué, cara Estou se perguntando o que será que aconteceu ali Oxi Ela acha, manteve a posição ainda Poxa, o pessoal cobrando demais O nosso Enzo Cara, a gente está pneu duro, né Aqui a gente está... É manter, né A gente... Quem conhece muito de automobilismo Sabe que nesse momento A gente está mandando na corrida Só ter calma, tá ligado, velho? Só ter calma O bom é que aqui da câmera do Enzo Que ele está transmitindo de dentro da corrida A gente consegue ver o Magnus Ali na 15ª colocação, velho Não, da bateria Eles gastam, velho Ó, vamos ultrapassar Vamos ultrapassar, então, ó Ultrapassar nos dois carros DRS Enabled Olha lá, tá vendo? Olha lá DRS ativado Controle de prova Olha lá Beleza Beleza Lens falou Beleza Agora é abrir asa E voar, tá ligado? Abrir asa e voar Que comecem as nossas Entrapassagens agora Da G3X Haas, né Ó Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando 57 voltas Meu Deus, galera Peraí Porra, velho Cara Opa O Enzo passou alguém? Assim A Raza acaba de ganhar uma posição Fala dele Fala dele Passamos um stroll É Esse jogo aqui me parece Que pra quem é aficionado Corrida, tal Não sei o que, velho É um jogo bem god De estratégia Vai, volta e vem Saca? É Ele Ele não Não é um lance ali Motorsport Manager Saca? Neutro Ele não é um lance ali Tipo Amigo do Do conteúdo ali Do Do meme, né Mas ele é um jogo Ó Ó Ó Ó Falou E tamo na sua bota, hein Magnus Tamo na sua bota, ó Doing great Beleza Beleza O Enzo já tá em décimo sexto A gente tá atacando Vamos pro agressivo Ah, confira comigo Não é replay só de coisa ruim aqui, né Ó Ó Que bonito, hein Ah, como a poeira Como a poeira Cara, é um jogo, tipo Me parece muito, né Aquelas corridas Que a gente fazia com mod, né Mais um carro saiu da pista Parece que alguém fritou os pneus Tá, o stroll O stroll O stroll tá atrás, né A gente passou Ó Tá, diminuiu um pouco o ritmo Vamos colocar padrão À medida que a corrida avança Lembre-se de ficar de olho na estratégia planejada Que você definiu antes da corrida A visualização de dados também Tá bom, eu nem lembro da estratégia Você pode usar a visualização de estratégia Para verificar a estratégia de cada piloto E ajustá-la se necessário Você também pode Tá, fala muito Fala muito Fala muito Na visualização de dados Não Olha, como é que eu fecho Eu tô preso Na visualização Deve ser ESC, né Não é Ah Olha Beleza Cara, a nossa Opa Opa É atacar Vamos devolver Esse cara não vai passar nós não, velho Ó lá Vamos, vamos, vamos ultrapassar, velho Ó Você perdeu a posição Continue pisando Continue pisando Pisar Não, relaxa, relaxa Ó, relaxa Relaxa A gente vai Vai até Até, ó Ó, chegamos DRS Pode ultrapassar Oxi Vai, vamos ultrapassar Já jogou Já jogou de lado Aquele abraço, cara Vamos armazenar Ok, charge on Charge on Aí, beleza, velho Beleza, beleza Beleza Aqui nós não tá de brincadeira não, porra Cara Ah, aqui nós vamos ver no replay Confira comigo no replay Ó lá Ultrapassa e ultrapassa, velho Cara, a gente não tem um retrovisor aí pra ver se o, se o homem tá perto de nós, né Ah, tem aqui, ó Relaxa Vamos armazenando Ah, esse daqui tá legal, velho A gente só tá com 15% Vamos ultrapassar aqui Vamos trocar a exploradora azul Ai 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 Me ultrapassou A gente viu A gente viu Cara Ó, abriu Vamos ultrapassar Pisar Não, vai, vai, vai desganhar Quem ganhou vai desganhar Volta 6,57 Vamos acelerar Vamos acelerar, velho Vamos acelerar Lembrando, a gente começou de pneu branco A gente tá de pneu branco Que é o duro A gente tá no duro E ele tá no macio, ó Ó, ó, ó Beleza Armazenou E equilibrou Como é que eu vejo quanto de combustível a gente tem no total, tá ligado? Ah, fala dele, velho É, é no coração um pouco, né É no coração É no coração É no coração, velho Noventa e oito quilos Ah, aqui, ó Ah, tá verde, cara Tá verde Vamos pisar Se tá verde é porque tá bom, não é isso? Se você não precisa, não é isso? Ah, ele tem mais, ah, aqui, ó Mais 2.8 voltas Aqui tem mais 0.3 Vamos equilibrado, ó Porque Senão vai acabar, velho Agora entendi, beleza, ó Mais 2.8% do pneu Beleza Beleza Aqui a gente tá tranquilo, velho Estamos equilibrados Beleza Cara, é manter Vamos se manter no foco da estratégia Aqui, velho Ó Aqui ele tá pisando Ele tá sem bateria Vamos armazenar Caramba, a gente caiu pra 18º já, né? Nossa, então E uma nova posição conquistada pela Williams Caramba, cara Estamos perdendo pra Williams Aquele time horroroso, velho Meu Deus do céu Aqui eu acho que a... Cara, vamos ter fé na estratégia Vamos ter fé na estratégia Volta 8 Não, botar hard foi F Relaxa, velho Aqui, ó Ó Aqui, pros mais adeptos A estratégias Aqui, ó Ó Relaxa A gente vai se manter, ó Já temos, ó Aqui Equilibrado Acabou o combustível Quem? O Magnussen, né? O Magnussen Horroroso Beleza Relaxa Quando começar os trabalhos dos box A gente vai voltar grandão Relaxa, velho Tem o lance aí Tem a parada dos box aí, velho Ó Ó Estamos guardando Aí, ó Vamos ultrapassar Vamos ultrapassar Aqui Vamos manter Aqui Ataque E aqui Eu não tenho muito pneu Agora a gente vai atacar Beleza? Agora eu tô começando a entender o jogo Como a gente tem 75% pneu Dá pra atacar Legal Tamo aqui, ó No combustível Vamos dar uma atacada Pisar E a gente guardou bateria Beleza? A gente vai atacar A gente vai atacar Olha lá Relaxa O Enzo Daqui a pouco Ele vai começar a fazer ultrapassagem aí É quem a gente tá, né? Cara Opa 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 Uma ultrapassagem da Razali Duas Cipar, né? Tá Vamos armazenar Ok Nosso piloto acabou de entrar na janela dos boxes A janela dos boxes abrange as... Isso significa... Cara, isso é legal, hein? Isso é legal A janela dos boxes Aqui a gente tem uma... Um aprendizado Ó lá Agora a gente sabe que a gente pode chamar ele pros boxes Aparentemente, né? Charge alt Janela de parada ativa Tá Aí, ó A Aston Martin fez uma bela manobra Subindo uma posição Beleza Cara, e como é que... Tipo, a janela Eu achei que eu não precisava ler Mas se pá, eu precisava Como é que eu posso mandar entrar no box? Ah, eu clico em box, né? O clico em box aqui, né? Meu Deus Olha o combustível dele Tentei fazer algumas coisas de piscina e depois focuse na velocidade de apex Relaxa A gente dá uma conservada agora Menos duas voltas no Enzo Tentei fazer algumas coisas de piscina e piscina Conforme os carros passam mais tempo na pista Tá Muito fala-fala Tudo parece ótimo Beleza, já deu pra eu parar aqui Que tá legal Cara Janela ativa Mas De quando até quando vai essa janela? É bastante Tá no comecinho da janela ainda Tá no comecinho, velho Relaxa A gente vai segurar Aí, ó Já foi pra menos 1.1 voltas, ó E ele tem, ó Bastante pneu, velho Agora É o que o pneu é Agora é que o duro Vai fazer A gente Se diferenciar Tá ligado, velho? Daqui a pouco, ó O Latif já tá nos boxes Olha, ó Mais 2.5 voltas Saca, ó Mais 2.5 voltas Tá A janela aqui Começou Aqui a nossa janela A gente ainda tá Tá tranquilo, ó Não tamo nem perto da janela E aqui tem ultrapassagem já, hein Aqui tem ultrapassagem Beleza Ó Já tamo em 16º Uma ultrapassagem da Haas Sim 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 Cara 60% do pneu branco Me parece tá bem tranquilo E vão pisar, velho Vão pisar Mais 5 voltas aí Vão pisar, velho É Cara Eu vou colocar em distribuir, ó Eu não vou dar, não Eu vou distribuir, velho Ó Intervalo Corrida Setor 2 Bandeira amarela Beleza Parece que enfrentou pneu Beleza O Gasly Não é com nós Não é com nós Ó Muita gente entrando nos boxes Ultrapassagens virão, hein Ultrapassagens virão, hein Se bem que o pessoal Acho que vai sair na nossa frente ainda, né Volta ideal pra Ignorar Relaxa Hora de chamar uma parada nos boxes Chame o piloto e se Ah, tudo bem, cara Chamar uma parada nos boxes Ah, sem opção, né Opção box Certo Vamos falar de pneus Tá Durante corridas secas Todos os carros precisam usar pelo menos dois compostos diferentes de pneu Tá Se um carro não cumprir essa regra, será desclassificado da corrida Tá, agora a gente vai no duro Em última análise, é você quem decide quais... Depois de decidir para qual... Tá É, esse é o duro Vamos ver o duro Parar nessa volta Beleza É, esse é o duro To é o duro É, se ela quiser É, você vai no Duro É, você vai no後 É, você vai na hora É, eu vou lá Hum consciente É, eu vou lá 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 Tá, eu vou lá 18? Beleza, equilibrou. Olha só, passou da curva. Não, violou o limite da curva 14. Tá. Ó, o Enzo, ele tá em décimo segundo. Só ter calma agora, velho. Só ter calma. Décimo primeiro, né? Alva, Tauri, conquista uma posição. Tá. Entrou na janela de parada. Tá, mas não é agora que a gente vai parar. Alguém fritou o pneu na pista? Beleza, o Enzo tá em décimo segundo. Volta ideal. Tá, se a volta ideal. A gente agora vem de amarelo. Parar nessa volta. Beleza. Vamos ver. Ó, o Enzo vai parar, certo? Ó, ele tá parando. Ele tá em décimo sexto. Saiu em décimo sexto. Cara, a gente se manteve, ó. A gente se manteve bem. A estratégia não foi ruim, saca? A estratégia não foi ruim. A gente tá com o pneu agora amarelão. O Enzo está disponível se você quiser. Tá. Então vamos, vamos ultrapassar aqui. Vamos ultrapassar aqui. Beleza. Beleza. Ah, o jogo lança amanhã e você já é especialista hoje? Padrão, galera. Padrão. Pode ganhar uma posição? Padrão. Ainda mais aí, ó. Não precisa... Pera, relaxa. Vai parecer aí até que o... Que o narrador aí tá comprado, né? Tá aí. Calma. A McLaren ganha uma posição. Tá. Ó. Vamos pisar aqui. Tem bastante. O que você tá fazendo aí? Bateria vazia. Vamos armazenar. Armazenar. Cara, a gente tá na volta 31 ainda, né? É uma loucura. É uma loucura, velho. Caramba, velho. Mano, esse jogo, ele não é arcade, né? Ele é simulador, velho. Esse jogo, ele é simulador. É pneu nada. Relaxa, velho. Relaxa. Parece que fritou pneu. Tá. Vamos distribuir. E vamos defender aqui. Ele... Ah, e quem foi que fez isso, cara? Porra, mas aí o Enzo machuca nós. Acho que fritou pneu. Porra, Enzo. Isso aí... Relaxa, mas a gente tá abrindo bem. A gente tá abrindo bem. Caramba, ele tá abrindo. Parece que alguém fritou os pneus. Pô, de novo, cara. Alguém acabou de derrapar. De novo, velho. Não, eu só quero que essa corrida acabe agora. Nossa, ainda vai ter que fazer mais uma parada. Meu Deus, velho. É todo o drama. O Verstappen que fritou. Não. É a que mantém. O Verstappen que fritou. Cara, esse pneu aqui é um padrão, velho. Porque esse pneu aqui vai dar de sorte, velho. Antrapassagem padrão da RAS. É padrão. Padrão. Alguém passou da curva. Beleza, janela. Box. Beleza. Aqui, ó. A gente vai botar... Nossa, a gente só tem pneu vermelho badara, velho. Parar nessa volta. Cara, eu vou botar médio. Eu vou botar médio. Eu vou botar médio. Porque aquele vermelho não vai ficar legal, velho. F mais L. É o que é. S ou que S? S ou que S? Cara, ele ainda saiu na frente do Enzo, velho. A Avenida Enzo, velho. A Avenida Enzo. Tá. E aí, ó. Sobrou o vermelhão. Parar nessa volta. Box now, box now. Box now, box now, box now. Box now. Uma ultrapassagem da RAS. Aí, vamos chutar. Atacou. Vamos defender. Vamos defender. Aqui, vamos atacar. E vamos pisar. E vamos pisar. A RAS acaba de ganhar uma posição. É nóis mesmo. Chama o meu nome. Olha o Enzo. Passou. Tá em décimo sexto agora. Passamos o Vettel, velho. Passamos o Vettel. Revoar. Revedete. Tá aí. Porra. Relaxa. Caralho, mais 44, velho. Cara, o Magnusson tá brigando aqui pra pontuar, beleza? O Magnusson aqui, a gente tá brigando. Volta 57. Se os caras vacilar, não está pontuando, velho. Podia alguém bater, né? Alguém dessa parte aqui de cima podia bater. Opa, Magnusson, décimo primeiro. Opa. Alguém saiu rodando. Quem? Não foi nós, né? Acho que alguém passou da curva. Vamos conferir. Estamos dando uma olhada na Redmond. Não, não foi nós, não. Não foi nós, não. Relaxa. Teve nada a ver com nós. O Enzo tá em décimo sétimo. Cara. Voltas finais. Cara, eu vou pisar. Aqui, ó. Equilibrou. Aqui equilibrou. Aqui só defender. O pneu eu vou pisar. Aqui equilibrou. Ali só defender mesmo. Piloto fritou o pneu. Volta 54. Fritou o pneu? O Enzo. Ai, estamos... Porra, velho. Beleza. Voltas finais. Voltas finais. Cara, a gente... Alva Tauri ganhou uma posição. Relaxa. A gente vai ser no coração ali, velho. Vai ser no coração, velho. Nessa... Ó. Ó. Vai ser no coração. Aí. Volta 57. Vai ser no coração. A gente vai pisar. A gente vai ultrapassar. Tamo com tudo no máximo. Vai ser no coração. Ó. A gente passou o Gasly. A gente tá 10 segundos. Porra, 11º, velho. 11º. Tá ruim. Não, tá 11 segundos. Mas o que mais vocês querem, galera? O que mais, velho? Pô, pelo amor de Deus, velho. Honestíssimo. Quase. Quase que a gente pontuou, velho. Tamo na zona do Agrião. Ah, porra. Não, matou o Enzo. Mas o Enzo tá em 17º, cara. Mano. Ó. Eu juro pra vocês, velho. Vocês vão instalar esse jogo. Vocês vão jogar. Vocês vão pegar a Haas. E vocês vão ficar atrás do álbum e do Latif. E vocês vão falar. Porra. Aquela grande cabeça é genial mesmo. Saca? Vocês vão passar por isso. E aí, pô. Tamo aqui, ó. Na frente das duas McLaren. Na frente das duas Alpha Tauri. Na frente de todo mundo, praticamente, velho. Olha aí, ó. Vem pra bandeirada. Cadê? Não é agora? Não deu a bandeirada? A gente já tomado volta? O que aconteceu? Cadê a bandeirada? Assim vai acabar a gasolina. Relaxa. Não. O cara que ficou na frente foi o que você não mexeu. Primeiro, eu escolhi a estratégia dele. Eu mexi no carro dele. Eu fiquei mexendo aqui toda hora. Não é? É um eclete. Não é? Além disso, eu ainda não fiz a estratégia original e meti um pneu amarelo pra finalizar. E nessa finalização aqui, ele passou o Gasly. Vocês respeitem Toto Gaules. Vocês respeitem Toto Gaules. Espera lá. Muito respeito. Cadê a Lara? Olha. Ó, relaxa, velho. Tá arruinado, ó. Latifi já tomou a bandeirada lá atrás. Ó, tamo chegando, hein? Tamo chegando. Quem é esse azul? Tamo chegando. Ah, é o Latifi. Enzo Fittipaldi tomou, ó. Enzo terminou em décimo sétimo. Não tá ruim, tá ligado? Não tá ruim. Agora aqui, ó. Tem que respeitar. Enzo, décimo sétimo. Fez o que deu. Primeira prova dele na Fórmula 1. E aqui, ó. Tem que respeitar. Bandeira quadriculada, cara. Porra. Porra, velho. Boa corrida, né? Ó. Kevin Magnussen mostrando como se faz. Ótimo resultado. Tá aí. Mano, foi resultado bom, velho. É um bom resultado para a Rafa. Mais do que suficiente para a equipe ficar satisfeita. Hã? É. Foi uma estratégia muito inteligente. Obrigado. E é ótimo ver que deu certo. Obrigado. Eu mal posso esperar para descobrir o que eles vão apontar na próxima. Aí é segredo. E estão em sexto lugar na tabela de construtores no desfecho deste fim de semana. Porra. As equipes agora aguardam a próxima rodada. Onde vão duelar nas dunas de areia da Arábia Saudita. Então aí. Nos encontramos nas dunas de areia, né? Nos encontramos nas dunas de areia, velho. Ponto amo. Jamais. Mas tá aí, né? Tá aí, ó. Aí, ó. Arrasa é sexto. Dentro... Moral, né? Pontuação moral. Os pilotos da equipe ganham experiência em cada fim de semana de corrida, dependendo do seu desempenho. Com experiência de crescimento, seus pilotos poderão melhorar suas habilidades. Legal. Bônus de piloto. Aí, ó. Pô, legal. Boa. Bem, foi um ótimo fim de semana. Foi. Tem uma olhada no que você deve ter recebido. Cara, no momento, já trabalhei demais. Depois, no final de semana que vem, eu olho. Né? Cara, tá aprovado? Tá aprovado, né? Eu acho que é assim. Para o fã de velocidade, porra, de automobilismo, que curte o simulador de caramba, velho. Várias e várias e vai e faz não sei o quê. Beleza. Para quem curte mais a Pati Faria do Motorsport, mano, duríssimo. Você gostou, Gal? Mano, eu gostei. É um jogo que, porra, sei lá, velho. É um conteúdo god, 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 god aqui para a stream? É, mas você vai jogar muito mais? Não sei ainda, né? Vamos esperar. Pô, eu quero a G3X Racing, cara. Mas tá indo. Muito obrigado aí e vambora. A primeira corrida concluída.